Fala família Palmeiras, fala galera da TV Alviverde, pra vocês que não me conhecem eu sou o Vini e eu moro aqui nos Estados Unidos, mais precisamente no sul da Flórida e hoje galerinha vai tá rolando uma festa pra comemorar o aniversário da Sociedade Esportiva Palmeiras e a festa vai rolar no barco em Miami galera, vai ser a maior festa já vista por uma torcida então eu vou mostrar tudo pra vocês aí da TV Alviverde, eu e minha amiga Camila vamos estar cumprindo esse evento maravilhoso, essa festa fantástica que nós torcedores organizamos, certo? Fala pessoal da TV Alviverde, meu nome é Camila E eu sou o Vini, do Festa Palmeiras Gringo E nós vamos mostrar pra vocês a mega festa que a Mancha Vento está fazendo pra comemorar os 108 anos do nosso verdão aqui em Miami Sean, is there anything you want to say to the TV Alviverde, yours? Ah, segue meu pal É isso aí galera, bora! Chegamos no local Família Palmeiras, chegamos, olha o manchão lá, ó Ó Lindo, coisa linda Aí rapaziada, ó Os palmeirenses chegaram, os palmeirenses chegaram Dominando Miami Ai TV Alviverde, estamos dentro, estamos dentro Instrumento E aí, mostra aí seu cabelo, pra câmera Aí palmeirenses Eu queria fazer uma coisa muito especial Que é, eu estou com uma pessoa que está há 27 anos juntos Temos quatro filhos, um novinho são gravados Sai bola da mina, pide o pato lá Vamos ver se ela sei Vamos ver se ela sei Sim Diversita Palmeirense Eu aceito esse homem Parabéns pra você Essa data querida Muita felicidade Muitos anos Tem que estar Muitos anos Muitos anos Muitos anos Tem que estar Muitos anos Muitos anos Tem que estar Muitos anos Tem que estar Tem que estar Tem que estar Muitos anos Tem que estar Muitos anos Música Aí família Palmeiras, os porcos é louco e pararam o Miami, hein? Aí TV Elvie Verde, tamo junto! Chegando o fim da festa do Palmeiras Foi top, galera, foi top! Música 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 Tchau, tchau.